Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que quando deve chorar e não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre entra no corpo a marca, Maria, Maria mistura a dor de alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre entra na velha, essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida La 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 Lala, 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 lala... Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre entra no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre entra na pele, essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida La, 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 la